O ofício das baianas do acarajé e o próprio quitute são patrimônios culturais da Bahia tombadas pelo IFAM. E por isso, existem regras que devem ser obedecidas. Só que hoje é comum em Salvador barracas de vendedores evangélicos que não se importam com essa origem ligada às religiões africanas. Alguns, inclusive, rebatizaram o petisco de bolinho de Jesus. O nosso vídeo repórter Rodney Sugita foi até a cidade para entender essa polêmica, que os baianos tratam como a guerra do acarajé. Todo mundo gosta de acarajé, todo mundo gosta de acarajé. Não tem necessidade de existir guerra dos acarajés, entendeu? A acarajé, para mim, é a culinária que veio da África. Por que tirar do tabuleiro da baiana a sua única fonte de renda? Por que você não se veste de baiana? Porque, primeiro, a dona daqui é evangélica. O acarajé é uma oferenda da santa em a sã. Porque todos os santos têm o seu alimento sagrado. Eu acho que muitas coisas mudaram no Brasil, entendeu? Eu acho que uma roupa, ela não diz nada hoje em dia, entendeu? Pô, velho, aqui você não vai encontrar ninguém evangélico para falar que não. Boa tarde a todos. O meu nome é Dulce Mário de Jesus. Tenho 50 anos. Sou bisneta de baiana. Assumi o ofício em 92, depois de concluir meu segundo grau. O acarajé é a oferenda para a Iansã, que é o bolinho de fogo. O jé vem do verbo comer. Então, antigamente, só vendia acarajé, que era filha de Iansã. Botava o tabuleiro na rua para vender, para fazer a festa da santa, né? Da orixá. Então, só por antigamente vender acarajé, quem era filha de Iansã, quem era do candomblé. Iansã comanda os ventos e a forçados elementos. A luta maior, até da própria associação, é que as baianas se vistam de baiana. Que usam seus adereços, que usam sua vestimenta. E elas relutam com relação a isso. A minha banca, o meu tabuleiro é licenciado. No tabuleiro da baiana tem um batapá, oi caro, oi caro, oi caro, oi caro, oi caro. Tem que ir, oi caro. Se eu pedir você me dar o seu coração, o seu amor de iaia. Então, eu sou evangélico, eu congrego na Igreja Pentecostal das União em Cristo. O dinheiro daqui, da casa de Deus, sustento quase oito pessoas no caso, entendeu? Eu não vou usar uma roupa na qual eu não vou me sentir bem. E o Espírito Santo de Deus também, ele não tem isso pra mim. Não é isso que ele quer pra mim. Nós somos evangélicos. Todos nós da família somos evangélicos. Então, a hidrometalha do vestimento tradicional da baiana não pega nada pra nós, entendeu? Mas nós não vestimos de camisa normal, um short ou bermuda. Porque faz parte da nossa ética também. A gente, o Acarajé da Alice aqui, o da Alice, não é bem-vindo, entendeu? Não sei se é pelo fato de sermos evangélicos ou não sei porque é um Acarajé bom. E você vai ver que tem um amor da gente no Acarajé. Eu tô falando no caso da Prefeitura de Salvador. Tem um decreto que foi reformulado em 2015, onde diz que a baiana do Acarajé ou o baiano do Acarajé em logradouro público tem que estar de bata, de saia e de torso. E isso não acontece. 99% não utiliza das vestimentas, o evangélico. Mas se o decreto fosse cumprido, teria que usar. Oi, a caça, Acarajé, oi, santo de candomblé. A roupa é desconfortável pro dia a dia você trabalhar com azeite. Tem isso, que é muito calor você trabalhar com azeite. Elas são evangélicas? São. Elas querem vender o Acarajé porque elas precisam desse dinheiro pra sobreviver? Sim. Mas elas têm que respeitar a nossa cultura e a nossa religiosidade. E segundo o problema, a roupa típica do povo do candomblé, acho que também seria desrespeitoso pra gente que não é estar vestido. Porque tem as vestidas das cores, dos colados e das contas, não representaria o que a roupa representa pra eles. O que vai manter a tradição, na realidade, não vai ser o traje, vai ser os bolinhos que são feitos. O pessoal conhece o Acarajé da Bahia, pela tradição que ele tem. O traje já vem de pessoas que já têm aquela ideologia. Eu poderia pegar uma pessoa, colocar com traje de baiana aqui e eu continuar trabalhando. Mas eu acho que seria uma besteira. Bolinho de Jesus não é Acarajé. Se você olhar na Bíblia, na Bíblia não fala em Acarajé. O bolinho se chama Acarajé mesmo ou é Bolinho de Jesus? É Acarajé. É Acarajé, não tem essa. Não. Acarajé é Acarajé. Você conhece algum Acarajé que chama Bolinho de Jesus? Aqui em Salvador, não. Nunca ouvi falar, não. Como fez uma guerra mais comercial, uns querendo ganhar mais do que outros. Quem tem religião, eu acho que não. Acarajé é uma culinária. O ofício da baiana também é cultura. É uma cultura que já existe há mais de 300 anos. E um país sem cultura não é nada.